Toda mãe gosta de economizar, né? Então, se é o seu caso, você está no lugar certo e no momento ideal. Eu estou te falando no lugar certo, que é a Macrobabe, o momento ideal, porque é a semana de Black Friday. Aliás, o Black Friday aqui já começou faz tempo, né, Júlia? Já, começou no dia 18, a nossa semana de pré-Black Friday. Então tem muito produto em promoção que você encontra no site www.macrobabe.com Calma, aqui na loja, andando pelos corredores, tem um monte de coisa em promoção. São quantos produtos a venda aqui? Ah, aqui tem mais de 30 mil produtos diferentes, mas... E tem muita coisa em promoção entre esses produtos. Bom, mas aí a pessoa vai encontrar vindo aqui até a loja física. Não pode vir, não dá tempo. Como é que eu faço, então? Entra no site www.macrobabe.com e a Júlia tem uma sugestão, uma dica pra você. Aproveita nessa semana, de quinta-feira pra sexta-feira, que é quando vai começar o Black Friday. A gente vai ter umas promoções online. Da meia-noite da quinta-feira pra sexta até a uma hora, você tem 20% de desconto no site. Você vai ter 15% da uma hora até as sete da manhã. E das sete da manhã até meio-dia você tem 10%. Vai excluir os produtos que já estão em promoção. E senão vai sair de graça. Porque tem muitos produtos que a gente tá com até 80% de desconto em promoção no site. Então não teria realmente como combinar esses descontos. E algumas marcas que a gente não pode dar desconto por determinação do próprio fabricante. Mas que são nada mais do que 15 marcas. Diante de tudo isso que tem pra vender, isso não é nada. Bom, então a gente já tem esses dois convites pra você. Vem aqui na loja pra fazer a compra do que você tá precisando e tal. E aproveitar essas promoções. Entra no site, também aproveita as promoções. Coisas que já estão durante a semana e coisas que vão entrar de quinta pra sexta. E a gente tem mais uma coisa pra te falar. Se você puder vir aqui sexta, sábado e domingo, melhor ainda. Fala, Ju, o que vai acontecer? A gente vai montar uma tenda do lado de fora, aqui no estacionamento. Não é uma tendinha, não. É uma tenda grande com muitos produtos. Então na sexta-feira vai abrir às 8 horas da manhã. Vai ficar durante todo o dia das 8 da manhã até às 9 da noite. Cheio de promoção. Vai ter alguns produtos que já estão no pré-Black Friday, mas muitos outros mais. E no sábado também vai ficar o dia inteiro das 10 da manhã até às 9 da noite. E na sexta-feira das 11 da manhã até às 6 da tarde. Tem tempo, então. Então três dias com grandes promoções. Promoções que vão, descontos que vão até 80% de desconto. Então vale bem a pena. Venham conferir, venham pessoalmente na tenda. Mas se você não pode, visite o nosso site. Agora, uma coisa, né? Aí você tá pensando o seguinte. Ah, mas eu já fui na loja, já aproveitei. Então não tô precisando de nada. A Ju me falou uma coisa que é bem verdade. Gente, é época de Natal. Aliás, aqui nos Estados Unidos as pessoas dão presente também durante o Thank Steven. Se não é seu caso, não tem problema. Você compra e guarda e dá de Natal, né? Algum presentinho. Com certeza, porque vale muito a pena. Vale muito a pena aproveitar essa oportunidade, porque tem preços incríveis. E outra coisa. Que mãe que não tá precisando, o filho tá crescendo, precisa trocar alguma coisa, precisa comprar uma outra coisa. Que filho é isso, né? São fases diferentes. Aproveita. Você já sabe que agora você não tá precisando de nada, mas daqui a pouco seu filho vai precisar de determinado produto, né, Ju? Com certeza, com certeza. Já aproveita, já garante. Certo? Certíssimo. Convida a galera então de novo. Ju? Venho, venho pra Macro Baby. Aproveita essa semana que vai ser um grande dia. Vai valer muito a pena. Aproveita essa semana que vai ser um grande dia.